Olá pessoal, eu sou o Caipira Mazaropim, estou diante aqui de um dos cenários do filme Betão Roncaferro, o santuário de Santa Terezinha na cidade de Taubaté. Hoje com um convidado muito especial, ele que fez parte da vida pessoal e artística de Amácio Mazaropi. Uma pessoa que ajudou Mazaropi nos shows, nos filmes e principalmente foi peça fundamental para que a história de Mazaropi continuasse. Hoje eu vou bater um papo com o meu querido amigo Luiz Carlos Schroeder. Luiz Carlos Schroeder de Oliveira, o grande Luiz Paraná, que vai contar muitas histórias para a gente ao lado de Amácio Mazaropi. Muito obrigado por me convidar, Pedro. Já fazia muitos anos que eu queria estar com você, viu? Minha primeira pergunta, onde você conheceu e por que você é o autor do primeiro livro contando a história de Mazaropi? Bom, minha história com Mazaropi aconteceu em 1976, quando ele foi fazer um show na minha cidade, lá do interior do Paraná, em Sertanópolis. E ele foi fazer um show no circo. Meu pai tinha um restaurante na cidade e todo o pessoal do circo ia comendo no restaurante lá. Legal. E aí um dia eu entrei no bar assim, vi aquele pessoal do circo depois do espetáculo e tal, e eu comecei a brincar com eles. E meu pai, meu pai falou, porque eu fazia teatro nessa época, meu pai falou, vocês não querem levar o artista embora para São Paulo com o circo e tal? E aí o rapaz, um dos donos do circo, que eu tenho, aliás, muito carinho por ele até hoje, né? E ele pegou e falou para mim, ele falou para o meu pai, ó, no circo não vai dar, mas semana que vem o Mazaropi está aí e de repente dá certo. Olha só. Mas tudo bem, a história se passou, o circo continuou, uma bela sexta-feira, 5 horas da tarde, na minha casa, de repente chegou o gerente do circo, batendo palma na porta de casa. Aí eu fui atender, ele falou para mim, falou, ó Luiz, o senhor não quer ser artista, o Mazaropi está aqui na porta, está aqui. Opa. Ele está com o carro aqui, ele quer falar com você. Eu saí na calçada, aquilo já choveu de gente, porque na rua, e aí ele falou, ele falou, falou, Luiz, é o seguinte, o meu motorista, ele que é o apresentador, era um português, ele é o apresentador do show. Só que ele está gripado, não está bem, e eu fiquei sabendo que você faz teatro, você não quer apresentar o meu show hoje? O Mazaropi, que honra, é? Aí eu falei, caramba, mas eu nunca apresentei um artista e tal, ele falou, não, eu digo para você, nós vamos para o circo agora, a gente ensaia, é um esquetezinho e tal, vamos lá. Eu fui, cara, muito cara de pau, não tinha 17 anos, por aí, e eu fui para o circo, que é o Grand Circo Windsor. Que era o circo. É, esse circo foi o Mazaropi que patrocinou, que ajudou a família a montar o circo. Que legal. Era um circo pequenininho, e ele, porque como ele gostava muito do show do Mazaropi, o Mazaropi gostava dele, o Mazaropi resolveu comprar lona nova, comprou cadeira nova, enfim. Reformou o circo todo e deu um circo montado para ele, desde que ele só fizesse show com ele. Na primeira sessão, eu fiz e tal, todo mundo gostou, lógico, a cidade toda, porque todo mundo me conhecia ali, né, e eu fazendo escadinha para o Mazaropi. Aí, terminou o show, já não aguentava mais, aí eu, terminou e tal, aí eu falei, Mazaropi, olha, obrigado, eu estou de barato, falou, não, tem a segunda sessão. Aí, eu fiquei para a segunda sessão, foi, isso na sexta. Terminou a segunda sessão, nossa, aí fomos até para o restaurante do meu pai, que terminou o show, foi todo mundo do circo para lá. Fora jantar. Fora jantar, muito bem. Eu fiz sexta, fiz sábado, fiz domingo. Três dias. Aí, na segunda-feira, quando o Mazar, porque o Mazaropi ficava hospedado em Londrina, um hotel melhor, Sertanópolis, é 40 quilômetros de Londrina. Então, ele ia dormir em Londrina e voltava para o Sertanópolis. E aí, ele chegou, na segunda-feira, ele chegou e falou, Luiz, olha, eu estou indo embora, mas se você quiser trabalhar comigo, pode ir para São Paulo e procurar essa pessoa. Inclusive, ele fez o bilhetinho, o Luiz, que era o mordomo dele lá na casa do pai de Araújo. Que legal. Ele falou, olha, está aqui, está aqui, o nome é Luiz, o telefone de lá de casa é esse. Você liga para ele, dizendo o dia que você vai, que ele vai te buscar na rodoviária. Certo? Muito bem. Passado lá, uns 15 dias, quase um mês, eu liguei para ele, falei, olha, é o seguinte, eu falei com a minha família, todo mundo aceitou, eu estou indo para São Paulo. Ele tinha terminado de fazer o Jeca Macumbeiro, mais ou menos, tinha terminado de fazer o Jeca Macumbeiro. E aí, quando eu cheguei em São Paulo, ele me levou para conhecer, para conhecer a Panfilmes, o escritório, tudo lá, todo mundo, Péric, Gentil, todo mundo trabalhava lá. E aí, eu fiquei morando na casa dele, na pai de Araújo. Que bacana, Luiz. Porque era assim, o Maza tinha uma suíte dele assim, a dona Clara, a mãe dele tinha uma outra suíte assim, o Péricas, no outro canto. E eu fui para um outro quarto, no mesmo andar. E ali, Pedro, foram, meu Deus do céu, de 77 a 81, quando ele faleceu. Todos esses anos. Na verdade, a partir daquela apresentação do circo, nasceu a grande amizade. Exatamente. E vocês dois? Inclusive com a dona Clara, porque a dona Clara, ela gostava muito de mim. Então, todo o tempinho que eu tinha, eu ficava, ô dona Clara, como é que está, e não sei o que, e não sei o que. E ela gostava muito de mim. Então, lá eles começaram a me chamar de Luiz Paraná. Luiz Paraná. Sabe? Luiz Paraná, Luiz, não sei o que e tal. E eu acabei ficando na história do Mazaropi. Que bacana. Fui, comecei a fazer shows com ele, pelo Brasil todo, tem muitas coisas do Mazaropi, entendeu? Então, foi maravilhoso, porque a minha profissão hoje, como diretor de televisão, roteirista, você entendeu? Diretor artístico e tal, veio do Mazaropi. Porque aqui mesmo, aqui no Jeca contra o Capeta, que eu faço uma participação, eu disse pra ele, eu falei, Mazar, o que você achou? De mim como artista. Certo. E o Mazar tinha um feeling pra essas coisas. Ele falou, Paraná, é o seguinte, ó, não leva a mal, não. Você é melhor técnico do que ator. Tá? Porque eu ajudava na produção, eu corria. Fazia tudo. Ele falou, você é melhor técnico do que como ator. Primeiro, uma boa razão. O ator tem vida curta. Ou ele arrebenta e vai com tudo, ou ele vai morrer logo ali na esquina. Não tem meio termo, né? Não tem meio termo. Então, eu acho que, ele falou, eu acho que o teu, o seu talento, tá? A produção. A produção, escrevendo, dirigindo, enfim, o seu negócio é por trás. Por trás da escrava. Até pro pessoal que tá nos assistindo, com certeza vai lembrar aquela cena icônica do Jeca contra o Capeta, né? Na hora que a Gene Prado tá encenando. O Luiz, é o coroinha, né? No filme Jeca contra o Capeta. Que vocês estão vendo aí a cena agora. Enquanto a gente tá... É, eu chego o padre e tal, né? Uma cena bonita. Vocês gravaram em Caçapava Velha, né? Não. Gravamos, não. Em Caçapava Velha, nós só gravamos ali ao redor da igreja. O resto foi tudo aqui em Talbaterno, no estúdio, né? Foi tudo aqui. Você falou da Dona Clara. Eu acho que todos nós fãs do Mazaropi, temos um carinho imenso por Dona Clara, que é a mãe do nosso eterno Mazaropi. Mas pouca gente sabe da Dona Clara. Como era a Dona Clara no dia a dia? Eu sei que ela acompanhava o filho em tudo. Mas você que teve contato, foi amigo da família. Como era a Dona Clara durante as gravações, nas viagens, nos shows? Bom, a Dona Clara, comigo sempre foi uma pessoa muito especial. Eu tenho um carinho muito grande por ela. Sabe? Inclusive, quando o Maza morreu, que eu cheguei lá na casa, o Péricles, né? O filho adotivo do Mazaropi, me pediu, falou, Luiz, olha, a Dona Clara não sabe que o Mazaropi o Mazaropi morreu. Então, não fale que o Mazaropi morreu. Nós estamos falando pra ela que o Mazaropi foi viajar fazer show. Ela era lúcida ainda? Mais ou menos, mais ou menos. Já tinha uma idade avançada, né? Já, já. Então, falou pra você não cair em contradição, entendeu? Porque ela é esperta e tudo, mas... Então, segura a onda do que o Mazaropi foi fazer show. E não deu outra perda. Eu falo assim com muito carinho, porque eu gostava muito, não só do do Mazaropi, como do Mazaropi, eu gostava daquilo lá. Sim. Sabe? Então, eu chego, entrei no quarto dela assim, ela olhou pra mim assim, isso que, dois dias depois que o Mazaropi tinha sido sepultado aqui em Pena. Aí, ela falou pra mim, Paraná, cadê o Mazaropi? Ai, caramba, aquilo deu um nó aqui, sim. Aí, eu fui, abracei ela, dei um beijinho no rosto dela, na testa dela. Eu falei, olha, ele tá viajando, ele foi viajar, ele falou comigo, inclusive hoje de manhã. Entendeu? Que ele tá lá perto de Manaus, fazendo show. Ela falou, ele tá longe, né, Paraná, ele precisa voltar logo, né? Tadinho. Então, ela sentia alguma coisa ali. A mãe, a mãe sabe, né? É. Então, e foi muito, foi muito difícil, né? Porque logo em seguida, ela, porque ela tava assim, esclerosada, já, né? Aí tinha uma enfermeira que ficava com ela 24 horas por dia. E você sabe, que ali todo mundo fazia, na casa, o que o Maza ordenava. Ele era a cabeça de tudo? Tudo. Então, a cuida, sim. Cuida desse jeito. O Maza era assim, ele era um bom filho. Tá? É lógico que depois que o Maza morreu, aquilo ficou meio entregue, assim, para os herdeiros. O que aconteceu? As pessoas começaram a relaxar, com os cuidados com a Dona Clara. Poxa, ele... Tanto é que ela faleceu um ano depois. Exatamente. Tá certo? Porque é falta de cuidado, de carinho, tudo aquilo que tinha antes. Então, eu fico assim, Pedro, ó, muita vontade para falar sobre Mazarop, porque eu conheci Mazarop na sua plenitude. Tá vendo? Eu não fui lá, visitei de um dia, dois dias, não. Eu conheci Mazarop, assim, mesmo, de verdade. Então, tudo que eu falo, pode escrever que eu tô falando, é verdade. O Luiz chegou até no ponto que eu queria dessa entrevista. Muita gente fala de Mazarop porque viu ele uma vez ou outra, ou estudou. E todos os estudos do Mazarop, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, partiu deste livro. Deste livro. O livro que você escreveu. Foi. Após cinco anos da morte do Mazarop, a primeira pessoa a falar de Mazarop no Brasil foi Luiz. Aquele menino que fez amizade com o Mazarop no circo, foi o responsável por dar continuidade no legado do Mazarop. Pois, sim. Eu, esse livro, ele aconteceu o seguinte. Quando o Mazarop faleceu, eu fiquei uns 15 dias na casa da Paz de Araújo, lá no Itaim Bibi. E aí, tava aquela loucura, entra e sai de gente, entra e sai de gente, advogado pra cá, advogado pra cá. E aí, o Pérez falou pra mim, falou, Luiz, olha, com certeza o padrinho queria que você ficasse com isso daqui. Abriu o quarto, o suíte do Mazar. Ele tinha um armário embutido muito grande. Tinha mais ou menos umas 12 caixas de papelão, desse tamanho, uma loucura, cheio de documento, de papel, de fotos, enfim. Todo o acervo dele. Todo o acervo documental tava ali. E aí, o Pérez falou, eu acho que o Mazar queria que você ficasse com ele. Eu falei, quero. Ele falou, aí lá no escritório tem mais coisa. Tá? Tem mais coisa. Que de repente, se você quiser levar, tem muita coisa lá. Até peças artísticas, tem muita coisa. Aí, como eu era sozinho, tava sozinho. Com aquele mundaréu de documento ali. Falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer com isso? Né? Falei, isso aqui, pô, é muito sério. Sim, é a história dele. É, aí o que eu fiz. Eu montei, todo esse acervo, eu montei uma exposição itinerante. Tinha disco dele, acetato, tinha chapéu, tinha camisa, tinha guaiaca, mutina, tinha tudo dele. Né? Aí eu montei uma exposição itinerante. E eu tinha vendido um terreno meu pra fazer esse livro. Você vendeu um terreno pra poder fazer. Porque eu gostava da coisa do Mazar, da arte. Sabe, eu amava o que ele fazia. Eu amava, enfim, né? Era no sangue. Sim. E a sua gratidão também, né? Exatamente. Aí eu peguei e fiz o livro. Aí eu comecei a rodar o Brasil. Saí do Paraná, fui pro Rio Grande do Sul, fui pra Santa Catarina, fui pro Mato Grosso, fui pra Rondônia, fui pra Manaus. Enfim, fiquei rodando com isso aí. Muito bem. Saí de Manaus. Falei, eu preciso dar um jeito nisso aqui. Porque esse documento não pode ficar desse jeito ao tempo. Não pode ficar. Eu saí de lá e vou pro Rio de Janeiro, vou falar com o doutor Roberto Marinho, lá no Jornal Globo, ele me atendeu. E eu falei pra ele, falei, olha, eu tô com esse acervo aqui, eu queria que a Fundação Roberto Marinho cuidasse. porque precisa de ar-condicionado, precisa de um monte de... Do ambiente adequado, né? Entendeu? E o doutor Roberto, com muito carinho e tal, sabe? Eu gostava do Maza, a gente conhecia, eu conhecia ele e tal. Mas eu acho que aqui na Fundação Roberto Marinho não é o lugar pra esse acervo do Maza Arata. Se você quiser, eu peço pro pessoal da Fundação, eles colocam lá. Mas não faz sentido, não encaixa. Isso tem que estar lá em São Paulo. Aí sim. Tudo bem, eu peguei, Pedro. E juntei tudo aquilo. Era muita coisa mesmo. Era muita coisa. Dava enchendo um... Eu imagino. Enchia um furgãozinho. E boa parte desse material que você tá falando tá no livro, né? Tá no livro. As fotografias, os documentos... Tá tudo no livro. Tá tudo no livro. Aí eu chego aqui em Itaubaté. Porque na verdade a gente não consegue... Eu nunca consegui sair de Itaubaté. Itaubaté acho que nunca conseguiu sair de mim. Tá certo? Aí eu chego aqui. E vou no Hotel Fazenda. No Hotel Fazenda. No Hotel Mazaropi. No Hotel Panfilmes, né? No Hotel Panfilmes. Aí eu fui lá. E encontrei com o neto. O neto. Seu João Romã. Seu João Romã. E chegou lá o neto. Falou, Luiz, que bom que você veio e tal. Porque você conhece. Tem muita coisa de Mazaropi, não sei o quê. Me ajuda a não deixar meu pai transformar aqui o Hotel Fazenda. Fazenda de uma garagem de ônibus. Exatamente. Porque o seu João Romã era dono do Expresso Taubaté. Expresso Atlântico. Expresso Atlântico. Rodoviária Atlântico. E quando ele adquiriu a fazenda, a ideia era fazer garagem de ônibus. Fazer garagem, porque lá já tinha o hotel. Sim. E fica a dois quilômetros da rodoviária nova que está sendo construída. Ia ser muito mais fácil. Muito mais fácil. E aí o neto. Oi, neto. O neto. Pela luz da hora dele. Eu gosto das coisas de Mazaropi. Acho que aqui tem que segurar isso aqui e tal. Foi, tá bom. Aí o doutor, aí chega o seu João Romã, lá no hotel. E aí o neto falou, pai, não vamos fazer isso aqui, não vamos fechar isso aqui não. O Luiz tem um acervo muito grande. Do Mazaropi, que pode ajudar a gente aqui. Aí o seu João Romã, assim, aquele jeitão dele, assim. Falou, olha, Luiz, é o seguinte. Se você doar o que você tem aqui, eu não transformo aqui em garagem. E manteve... E nem oficina, porque, entendeu? E o seu João Romã, o neto, sabe disso. Ele até estava me devendo a passagem para Los Angeles, tá? Muito bem. Aí, Pedro, eu peguei e doei. Aí o pessoal lá do hotel arrumou uma Kombi, um carro grande. Já viemos aqui, pegamos tudo aqui e levamos lá para o hotel. Então, quer dizer também que, a partir do seu acervo, foi a continuidade que no futuro seria o Museu Mazaropi, em Taubaté. Sim, sim. Porque tinha algumas coisas já no estúdio. Então, o neto pegou, aproveitou que tinha algumas peças. Sim. Tá certo? Mais um material que tinha, mais o meu material. Que transformou. E foi nesse período, Pedro, que eu, sentado junto com o neto, ele sabe disso. Lá no restaurante do hotel, nós começamos a fazer o esboço de como seria o Instituto Mazaropi... Que bacana. ...de cultura e cinema. Que bacana. Escrevemos tudo lá, na mesa, no jantar. Tá? Então, por isso que eu falo. Quando eu falo Mazaropi, eu falo com carinho, porque eu sei o que eu estou falando. E você, Luiz, não desmerecendo nenhum, de todos que já passaram aqui por nosso canal, que cada um tem a sua importância. Mas você foi uma peça fundamental para que o Mazaropi fosse o que é hoje. Reconhecido, lembrado, ainda está passando na televisão. Sim, com certeza. E existir um Pedro Rogério, que com sete anos descobriu o Mazaropi. Tudo isso nós, nós, eu digo nós que estamos assistindo e eu, devemos a você, Luiz. Por ter feito esse trabalho. Não, acho que não foi tão grande assim. Foi, foi sim. Eu acho assim, ó. O bom é que, por exemplo, naquele período, nós tínhamos a Rede Manchete de televisão do bloco lá. E aí a Rede Manchete comprou, tá? Alguns filmes do Mazaropi para passar na Rede Manchete. Foi um sucesso gigantesco. Imagino. Deve audiência no Brasil. Tá certo? Muito bem. Quando terminou esse projeto lá, eu fui convidado para ser diretor artístico, tá? Junto com um amigo de Londrina chamado Antônio Raimondini, da CNT. Da Rede CNT que estava começando no Brasil. E nós, junto com a família Martinez, o Zé Carlos, o Flavinho, e nós criamos lá o projeto, o Mazaropi. Que legal. Aí o que eu fiz? Eu levei todos os filmes do Mazaropi para a CNT. Para ser exibido. Tá? E fizemos um programa chamado Rancho do Jeca, que era o programa que o Mazaropi tinha na televisão. Sim. Tá? A gente era no televisão. Falei, então vamos resgatar isso? E bom. E ficou na CNT por mais de três ou quatro anos. Um grande sucesso. Um grande sucesso. Foi um negócio longo. Porque o Mazaropi é isso. O Mazaropi é o seguinte. Ele nunca teve um insucesso na vida. Nunca teve. Você pegar a história do Mazaropi, desde aí, desde o começo do teatro dele, você vai subindo, 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 ele chega lá no topo. Não teve meio termo. Sim. Então, quer dizer, primeiro ele era um cara muito talentoso. O Mazaropi, com 14, 15 anos, fazia texto de Shakespeare, fazia textos italianos, cantava operetas italiano. Então não foi um produto assim, feito assim. Não. Ele nasceu assim? Nasceu. Aí a gente tem que tirar o chapéu, porque ele nasceu assim. Tá? E ele vai pro teatro. Ele vai pro teatro. Alugava o teatro, fazia as peçazinhas e tal. Época de Procólio Ferreira e tal. E fazia no teatro em São Paulo. Foi quando ele sentiu que o negócio dele era o caipira. Era o caipira. E quem influenciou ele muito foi, foi aqui, Monteiro Lobato. Tá? Ele teve essa vivência, né? Entre São Paulo, interior, muito grande, né? E aí o que o Maza fez? O Maza montou, montou um teatro. Tá? Um pavilhão. Chamado Pavilhão Mazaropi. Que tem até no livro assim. Sim, sim. Pavilhão Mazaropi. Que cabia o quê? 200 pessoas. 250 pessoas. Era pequeno. Cobertura de zinho. Pano em roda, pano de roda. Tá certo? Simplesinho. E lá no fundo tinha o teatro, tinha o palco. E quem trabalhava com ele? Era ele, a dona Clara. Dona Clara era atriz, né? Era atriz. O pai dele, o pai do Maza lope. E o Agenor. Entendeu? O Agenor Ferrari. O Agenor Ferrari. Um monte de gente. A atriz de nome que virava estrela depois. Sim. Tá? Muito bem. E começou mesmo. Você sabe o que ele fazia? Como é que ele mudava o circo? É. Porque era muito... Porque embora seja um... Era um negócio pequeno, Mas era muito trabalhoso. Porque tinha banco, Tinha que levar aqueles bancos compridos. Não tinha cadeira. Tinha que levar cenário. Porque ele fazia as peças ali. Sim. Então, ele alugou Dois vagões Da Fepasa. Um Que era Restaurante Que tinha cozinha E o outro vagão Pra levar O material. O material da pavilhão. Isso. E aí ele começou a rodar Com esse trem, Com esse vagão Pela Sorocabana. Alto Sorocabana toda. Que bacana. Tá? Até chegar aqui em Pindamangaba. Aqui em Pindamangaba. Ali na estação de Pindamangaba. Tá? O pai dele Ficou doente. Sim. Ficou doente. E foi graça Um amigo Doutor Doutor Demitrios Estambulos? Isso. Graças ao doutor Demitrios Cuidou do pai dele. E o pai dele Vinha falecer. O pavilhão Ficou desmontado Do lado direito Da entrada Ali da Ferroviária Sim. Uns seis meses. Por quê? Depois que o pai morreu O Maza ficou meio Sem chão. O grande baque, né? Foi o grande baque. Então até recolher tudo aquilo Sai daqui Isso aqui, isso aqui. Aí ele pega e vai lá Pra Ele Depois do tempo Ele vai lá Perto de Campinas E reinaugura o pavilhão Sabe o que aconteceu? Veio um temporal Aquela noite Que arrancou O telhado de zinco Do pavilhão Tirou O pano de roda Só ficou as estacas E o palco no fundo Muito bem A cidade O pessoal ajudou E tal Ele remontou O pavilhãozinho dele Foi Foi quando Ele vai pra rádio Ele foi dando um passo De cada vez, né? Foi E acredite No rádio Ele foi um dos maiores Nome da audiência Do rádio brasileiro Não é uma radinha não Do rádio brasileiro Sim, sim Era o Brasil todo É, rádio nacional Sabe Grandes rádios Então o que ele fazia? Porque como Não tinha Rádio Satélite Então assim Era a rádio Paulista São Paulo Era a rádio Piratininga De Ribeirão Preto Era a rádio Marimque Veiga Do Rio de Janeiro Aí o que ele fazia? Na terça-feira Ele fazia Rádio De São Paulo Na quarta Ele pegava o carro Ia fazer Piratininga De Ribeirão Preto Na quinta Ele vinha Voltava Tá? Ia fazer Outra rádio Por ali E na sexta-feira Na quinta Ele chegava Na rádio Marimque Veiga Do Rio de Janeiro Olha o que ele fez Ele foi aqui Porque como Não era uma rádio Só pra todo mundo Sim Ele tinha que fazer Ele ia picotando Ele ia picotando E foi assim Depois ele foi pra televisão E foi a grande chave pra ele ir pro cinema Ele foi esplendoroso Ele foi maravilhoso Enfim, é por isso que eu falo Ele nunca teve um insucesso Exatamente Entendeu? Parece assim que Deus pegou ele assim Falou, garoto, vem cá Vamos lá Vem comigo Foi isso Exatamente A gente tá falando, Luiz Desse grande fenômeno Mazarop Artista Você já me confessou Várias vezes Que Maza Foi seu confidente Seu amigo Verdadeiro Foi Quem foi a Mácio Mazarop Humano Sem ser o personagem Bom O Maza Era duas pessoas distintas Sabe Parecia que até mesmo Que era bipolar Sabe Então O Maza ele tinha assim Ele tinha um jeito Pra lidar com os amigos As pessoas chegadas E ele tinha outro jeito Pra ligar com Com as outras pessoas Não chegada dele Conhecidos Sabe assim Então ele Não que ele mantinha distante Não Ele não gostava disso Ele gostava Do tamanho do povo Às vezes eu saia com ele de carro Assim Eu saia de carro Ele passava de carro Ele tirava o povo na rua Ele dizia Ô meus corintianos De noite lá no cinema Ou de noite lá no circo Tá certo? Então Mas ele era assim Ele era O artista E ele era O homem Mazarop E ele não deixava muito Essa coisa do homem Entendeu? Ele era muito separado O lado privado dele Era complicado Sabe? Ele não abria muito Ele não abria Ele era bem reservado É Pra ele Pra o Mazar Abrir Com a revista Filmar Fotografar A casa dele Lá no Itaim Bibi Foi um custo gigantesco Porque o Mazarop Não dava entrevista Pra ninguém Pra rádio Não dava Pra televisão Muito menos Tá certo? Então A única pessoa Que ele deu Entrevista Na televisão Foi pra Hebe Camargo Que era uma grande Amiga dele Sim Era grande mesmo Então ele Ele fez aquilo Ele fez Até mesmo Porque Ela já falecida Não tem problema Ela É O contrato dela Na Bodeirantes Não ia ser renovado Porque a Meridional Que era patrocinadora Achava os índios De audiência Da Hebe Baixo Então não ia Renovar o contrato E aí A direção Da Bande Falou Pra Hebe Falou A Meridional Não vai renovar O contrato E Nós vamos Vai ter que Procurar O trabalho Isso foi Pedro Eu estava Lá Na casa Uma quarta Feira Por aí Na hora Do almoço A Hebe Ligou lá Falou Mas já está aí E tá bom Chamei o Mas Entendeu o Mas Atendeu E tal Brincou com ela Conversou com ela E aí Ela conta Pro Mas Que a Meridional Não ia renovar O contrato dela Com a Bande Que ela ia Ser mandada Embora Tá Por isso que eu falo O valor da amizade Pra ele era diferente Sim Muito bem Ele chegou O telefone Ficou quieto Foi quando Nós estávamos Construindo aqui O hotel Panfilmes Aí ele chega Um belo dia Ele chega pra mim Estava até o André Junto Falou Vamos na Meridional Na fábrica Na Meridional Que era em São Paulo Volta de Pinheiros Aí É o barulho dele Não tem como Não tem como Deixa ele Deixa ele Aí Pedro Nós vamos lá Na Meridional Ele Inteligentíssimo O que que ele fez Aí pegou e falou Olha eu quero tantos Duzes de talheres Disso Daquilo Daquilo Prazer pro hotel É Quero prato Quero tudo 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 Dava um mundarel De dinheiro A compra que ele fez Que nem precisava Tudo aquilo Aí Ele pegou Pegou o talão de cheque Ele falou pro gerente Ah nisso A fábrica toda Tava lá Sim Todo mundo queria ver Aí ele pegou O talão de cheque E Assinou Assinou assim Aí ele falou Pra diretoria Por que que vocês Não querem Renovar o contrato Com a Ébica Marcos Na Bandeirantes Ah não sei o que Ficou aquela coisa Aí o diretor de Marcos Falou não É que a audiência Tá pouca E tal Parará Parará Aí o Maza Fez uma coisa Maravilhosa Ele disse pra diretoria Da Meridional Falou muito bem Vamos fazer uma coisa Eu Eu nunca Nunca fiz Apresentação Em televisão No Brasil Nunca fiz É o seguinte Se vocês Renovarem O contrato Da Ébica Na Bandeir Eu vou lá E faço um show No programa Da Ébica E o pessoal Falou O senhor faz isso Faço E eu vou dizer mais Pra você Ele estava Pra assinar Um contrato Com a rede Globo De alguns bilhões Que ele ia fazer Um especial De Natal Pra rede Globo Tá Isso mostra O quanto a amizade Né Dele com a Ébica É Então E ele perdeu Perdeu Essa oportunidade De fazer esse especial Aliás Ele não precisava Disso Mas Pra ajudar A Ébica Então Isso foi maravilhoso Porque a Ébica Continuou Foi o que é Ébica Até que falecer Sim Entendeu E a própria Ébica Amargo Alguns anos depois Lembrava sempre Com muito carinho Do Mazzaro Não Não Tinha Era amiga 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 Mesmo Né Gente Antes De nós Encerrarmos O nosso bate-papo Vai longe Tem muita coisa Eu imagino Pessoal Para os membros Do nosso canal Luiz Trouxe uma gentileza Que foi um presente Maravilhoso Que é o cartaz Original Do filme O Jeca Contra o Capeta No qual Foi um grande sucesso De bilheteria E o Luiz Faz parte Dessa produção Assim como De outras Mais na frente Das telas Na frente Das câmeras Foi esse filme E algum De vocês Escritos Aí Membros Do canal Vai receber Essa relíquia Em casa Que deve ser Imoldurada E preservada Com muito amor E muito carinho Luiz Como eu faço Com todos os entrevistados Aqui do nosso canal Primeiramente Quero agradecer Você ter aceito O convite De estar aqui Eu sou suspeito A falar do Luiz Porque eu sempre Fico ligando Para ele Fazendo perguntas Mas A gente tem que conversar Com quem sabe E com quem viveu Minha gratidão Por tudo que você fez Pela história Do Mazarop Acho que todos Nós fãs É retípico Pedro Porque você Eu sempre digo E digo para amigos Digo até para inimigos Se não fosse você Continuar Com esse legado Fazendo o que você está fazendo Talvez Muita coisa do Mazar Já tinha sido esquecida Obrigado É uma honra Então esse resgate Que você está fazendo É maravilhoso Sabe E continua Não perca isso Não perca isso Continua fazendo Porque eu acho Que o Brasil É um país Ricamente cultural E se nós Se nós Esquecermos Ninguém nos Estados Unidos Esquece de Chaplin Sim Não Né Então quer dizer Por que a gente tem Que esquecer o Mazarop Claro Deve ser Então eu te agradeço Eu que te agradeço Queria muito Falar com você Que eu trabalhando Fora E estão sempre longe Então Dessa vez deu certo Dessa vez deu certo Então querido É o seguinte Olha Muito obrigado De coração Eu que agradeço Tudo que você tem feito Obrigado Obrigado Eu tenho certeza Que tanto o Maza Como a Dona Clara Lá onde eles estiverem Com certeza estão muito felizes Obrigado Porque você Foi um dos únicos Que não esqueceu Obrigado Uma honra Vindo de você é uma honra Eu gostaria de pedir Para você Luiz Olhar para essa câmera E imaginar Se o Mazarop aqui Com você Nesse momento O que você diria Depois de tantos anos Para o querido Mazarop Ah Com certeza Foi uma Uma bela jornada Foi um trabalho incrível Que você fez Para a cultura Para a cultura E eu sou eternamente grato A tudo que você fez No rádio No cinema No teatro Na televisão Então Você é merecedor De tudo De toda A glória Terrena De toda a glória Cultural Então você é merecedor Diz E eu Hoje 35 anos Depois Eu continuo Com as nossas conversas Com o nosso bate-papo Ainda vivo No açúcar Da saudade Como diria Drummond de Andrade Então Eu Eu acredito Masa Que você Foi especial Na minha vida Foi especial Depois Na vida do Pedro Foi especial Na vida De tantos outros Mazaropinhos Que tem pelo Brasil E tem bastante E tem muitos Tem muitos Jecas Por aí E eu acho O seguinte Que Taubaté É esse cenário Vivo Que Mazaropi Escolheu Para fazer Com certeza Né Abaté Respira Mazaropi Claro Claro E tem que respirar mesmo E eu quando estou aqui Mesmo Estou aqui Eu respiro Toda essa coisa Essa magia Do Mazaropi Tá certo E eu que te agradeço Pedro Agradeço a sua equipe A toda Essa oportunidade Imagina Porque eu vou dizer uma coisa Eu nunca havia Dado uma entrevista Sobre o Mazaropi É a primeira? É a primeira Exclusividade Para o nosso canal Luiz Entendeu? Minha gratidão Obrigado por tudo mesmo De coração Eu que agradeço Agradeço a sua companhia Do outro lado Espero que vocês tenham Ficado muito felizes De conhecer o nosso amigo Luiz Carlos Essa pessoa muito importante Na vida de Mazaropi Não só na vida Como também No seu legado Deixado Para todos nós Ficamos por aqui Nessa semana E semana que vem Estamos de volta Com mais curiosidades Da vida e obra Do saudoso Mazaropi Luiz Vamos tomar café? Bom Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau 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 Tchau